Estamos de volta, gente, com o Espelho Mágico nesse sabadão 23 de novembro. E antes de passar aqui para a minha convidada do segundo bloco, eu vou dar uma dica para você. Você que quer reformar, gosta de decoração, gosta da casa arrumada, que tal, gente, dar uma olhadinha nesse estúdio maravilhoso aqui do Espelho Mágico? Ele foi feito, gente, sabe por quem? Florinda Interiores. É, que fica logo ali na Avenida Silviano Brandão, do Baixo Sagrada Família, 1571. E hoje está aberto. Dá um pulinho lá, gente, o telefone está aí na tela para você. 3564-8440. 3564-8440. Antes de dar continuidade, vamos falar daqui a pouquinho numa entrevista com a Tabata Reis sobre autoconhecimento e transição de carreira. Hoje eu tenho uma transformação aqui que o JR Estilo mandou aqui para o nosso programa, especialmente para o nosso programa, que mostra uma pessoa, uma senhora, que sabe o que quer. Sabe aqueles cabelos brancos que a gente fica ali pintando? A gente não, né? Ai, meu Deus, denunciei. Mas eu também já pinto aqui assim, tudo branco, né? Então, esses cabelos, ela quis ficar livre da tintura. Ela quis se assumir grisalha, gente. E o resultado ficou maravilhoso. Roda, VT! Que transformação! Gente, não ficou muito bonito? Então, ficou livre aí da tintura. Ela quis se assumir que é autoconhecimento, não é mesmo? Bom, vamos começar agora a nossa segunda entrevista, porque hoje eu quero falar para você. Você que vive para trabalhar. Porque o correto é a gente trabalhar para viver, né? Mas você vive para trabalhar, só pensa em trabalho, trabalho. Está insatisfeito. Dizem, pesquisas revelam, mais de 80% dos trabalhadores estão infelizes com o que fazem. Ai, que coisa triste, gente. Porque é muito ruim isso, não é mesmo? Você, às vezes, passa muito mais tempo no seu trabalho do que com sua família. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho, muita gratidão e alegria, Tabata Reis. Oi, Tabata! Bom dia! Bom dia! Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Que linda, né, gente? Obrigada. Abrilhantando o nosso espelho mágico. Fique à vontade. Obrigada, licença. Então, gente, a Tabata, ela tem uma formação, assim, extensa, né? Nem parece, porque essa carinha novinha dela é bonita. O povo fala assim, ah, será que essa menina sabe das coisas? Ela sabe das coisas. O consultório dela fica lotado de pessoas que querem aí mudar de carreira, não é isso, Tabata? Isso. Bom dia! Bom dia! É um prazer estar aqui com você, Patrícia. É um prazer todo nosso, viu? Explica pra gente, Tabata, a pessoa quando te procura, ela está, assim, totalmente, desanimada, frustrada. É isso que acontece? Isso. Normalmente, as pessoas que procuram um processo de coaching, elas querem desenvolver, né? Chega um momento que elas começam a olhar pra própria vida e não começam a ver sentido naquilo, né? Então, eu falo que hoje o autoconhecimento, ele é tão necessário pra você se conhecer mesmo. O que eu gosto? Quais são as minhas habilidades? E quando eu falo de habilidades, eu não estou falando só de habilidades técnicas, né? Porque só de conhecimento técnico, a gente precisa do autoconhecimento, de saber quais são as nossas habilidades emocionais, a nossa inteligência social, emocional, né? Pra lidar com as diversas situações que hoje a gente lida, com as pressões. Então, nesse momento, quando a pessoa começa a ver que não faz muito sentido naquilo que ela está vivendo, ela procura esse processo de desenvolvimento. E como chegar nesse processo, Tabata, de missão de vida? A pessoa está infeliz, a pessoa fala assim, meu Deus, eu não estou gostando do que eu faço, mas eu preciso do dinheiro. Tem muita gente que trabalha pelo dinheiro. Eu preciso de levar o sustento. E aí vai fazendo, vai tocando e vai adoecendo. Como que é esse processo de autoconhecimento? Exatamente. Quando a gente começa a se questionar, olhar pra própria vida e começa a acordar e não ver tanto sentido naquilo que a gente faz, qual que é a maior dificuldade? O planejamento. A maioria das pessoas não se planejam pra fazer uma transição ou pra olhar pro próprio trabalho com uma ótica diferente, né? Normalmente elas acordam, ai, mais um dia. Ah, terminei mais um dia. Fica desanimada. Desanimada. E como é que a gente faz essa transição, né, gente? Claro que uma das maiores dificuldades é o financeiro, né? Como eu vou transitar pra uma carreira sem que isso impacte na minha renda, né? A gente tem que fazer um planejamento financeiro. O que acontece muito é que as pessoas normalmente querem mais do que fazem. Então, eu quero mudar de carreira, eu quero ser um profissional de sucesso, eu quero gostar daquilo que eu faço, mas não tenho o menor planejamento. Então, se você trabalha numa empresa, num mundo corporativo, né, num período comercial, depois do horário, a gente tem que se esforçar, tem que ter... Fazer um plus. Exatamente, as microaprendizagens, né, se dedicar pra que agregue, pra que você transite pra outra profissão, né? E não é só um planejamento financeiro também, é um planejamento de conhecimento. Pra ter a liberdade econômica, financeira. Então, eu quero que você fale, Tabata, para os nossos telespectadores, a respeito dessa situação das redes sociais. Porque a gente tá ali no Instagram, tá no Facebook, todo mundo tá com a vida perfeita. E aí, você quer ter a vida daquele outro que tá ali, né, que tá mostrando o dia-a-dia, que tá muito feliz. E aí, como é que trata essa pessoa que chega lá e fala, minha vida tá assim, nada legal, e eu quero mudar de carreira. Como é que começa esse treinamento? Isso. As redes sociais, se você consome de uma forma negativa, ela traz frustrações, né? Então, nesse momento de uma transição de carreira, a gente sempre tem um profissional de referência, né? Aquela pessoa que a gente enxerga e fala, nossa, eu gostaria de ser assim, a vida dela é perfeita, a vida do outro é mais perfeita do que a minha. Mas a gente não olha pra jornada dela, né? A trajetória. Exatamente. Quais foram os desafios? Então, o que acontece muito hoje é a pessoa transitar de carreira sem um planejamento e no primeiro desafio, ela desiste. Então, o que faz esse profissional de referência estar no lugar que ele está? Ele persistiu, né? Ele testou outras rotas, não deu certo dessa maneira, então eu vou tentar um outro caminho. E mais não dá certo do que dá certo, não é assim, gente? Esse mundo de empreender, ele tem uma dificuldade, ele é desafiador e destacam aqueles que persistem, aqueles que se conhecem. Porque um outro problema também é o julgamento do outro, né? A gente tem medo do novo, o que o outro vai pensar de mim? E às vezes está na zona de conforto, que aliás, eu nem sei porque essa zona chama conforto. Porque ela é desconfortante demais, a pessoa não está feliz, não está satisfeita, né? E eu quero saber o seguinte, qual que é o caso que mais te chamou a atenção, assim, de transição de carreira? Por exemplo, você tem algum engenheiro que quis ser desenhista, que descobriu uma outra habilidade ou alguma outra profissão, mas que não tinha o apoio da família? Você tem isso lá? Tem vários. A gente fala que são as crenças limitantes, né? Normalmente, no coaching, eu trabalho muito isso, que as pessoas, elas têm medo de transitar de carreira porque tem uma crença tão enraizada, forte, de que talvez uma profissão X é um profissional de sucesso que não consegue transitar. Eu tenho um case, né, que é uma arquiteta que se tornou uma astróloga. Mesmo? Sim. E é, tá assim, de sucesso, ela sabe de quem eu tô falando, um abraço pra ela. Ela tinha uma crença muito limitante de que a astrologia não seria considerada uma profissão. Então, nesse momento, a gente quebra essas crenças limitantes, né? A gente trabalha os gatilhos mentais pra que ela mude a ótica a respeito da profissão dela, né? Que ela dê valor, porque o medo do julgamento do outro é natural, mas a gente não pode deixar com que ele fale mais alto do que o nosso descontentamento com a nossa profissão. E onde buscar essa coragem, né? Olha, gente, tá tudo bem. Ter sucesso, o que é sucesso, não é mesmo? Como definir o sucesso das pessoas? E onde buscar essa coragem? Porque, às vezes, a pessoa sabe que não tá bem, tá fazendo aquilo ali mal feito e, ao mesmo tempo, fala, não, mas eu não vou dar conta. Isso. Esse não vou dar conta, como é que você trabalha com esse não vou dar conta? Se conhecendo, gente, se questionando. Quais são as minhas habilidades? O que eu preciso desenvolver pra conseguir alcançar o meu objetivo? E o que eu tenho de bom pra potencializar? Porque, muitas das vezes, a gente quer desenvolver, 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 mas não olha pra si e não vê, não enxerga as nossas habilidades naturais que estão aí. Os nossos dons. Exatamente. E é hora de potencializá-los pra que a gente consiga alcançar esse objetivo profissional. Então, eu falo que o primeiro passo que eu sugiro fazer é escrever no papel. Porque, enquanto está na cabeça da gente, vira um monstro, né? A gente começa a se sabotar. Quando eu tiver dinheiro, eu vou mudar de profissão. E aí, você vai ser norteada por aquilo ali, né? Exatamente. Quando você coloca, declara um objetivo profissional, o prazo pra que ele seja cumprido, as coisas começam a ficar mais próximas da gente. Bom, gente, eu ficaria aqui com você a manhã inteira, Tabata, porque nós estamos, assim, levando informações pra essas pessoas que estão desanimadas. Então, chegamos ao final da nossa entrevista. Infelizmente. Como que as pessoas podem te encontrar, Tabata? Então, eu estou nas redes sociais, no Instagram, que é Tabata e Reis. E tem o meu WhatsApp, que é o 982-8265-655. Pois então, gente, eu quero agradecer a vocês pela audiência, deixar uma mensagem de carinho. Sabe o quê? É muito interessante isso, porque eu já transitei de carreiras também. E é legal a gente ter essa situação seguinte, qual que é meu eu sagrado? Eu vim e estou aqui pra quê? Não é mesmo? O que eu vim fazer nesse mundo aqui? Então, cada um tem que saber a sua missão de vida. E eu acho interessante também você ter na sua mente o seguinte, que sucesso, gente. Não é você estar nas câmaras, não é estar aparecendo pras pessoas. Sucesso é quando você consegue fazer o outro respirar mais aliviado. A sua existência levou um facilitador na vida do outro. Isso é ter sucesso na vida. Um grande abraço pra vocês. Eu volto no sábado que vem com o Espelho Mágico. Me despeço com um excelente final de saúde. Final de semana? Não, é um final de saúde. Saúde e paz pra vocês, gente. Saúde o dobro, viu? Um beijo, gratidão e alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.